Kate Davis nasceu nos Estados Unidos e vivia uma vida de uma adolescente normal, até decidir ir a Uganda para fazer trabalho de caridade. Na época, ninguém achava que ela iria conseguir viver lá por muito tempo, mas ela tomou uma atitude surpreendente. Fique até o final para ver o que ela disse, é importantíssimo! Em 2008, com apenas 19 anos, Kate fundou uma organização chamada Amazima, que tinha o objetivo de prestar ajuda a todos os moradores de Uganda que sofriam necessidades. Enquanto trabalhava com essa organização, Kate se apaixonou por uma das crianças do local e seu instinto materno fez com que ela entrasse com um processo de adoção. Mesmo ela sendo muito jovem e vivendo sozinha, a adoção foi aceita. Um dos problemas em Uganda é a alta taxa de natalidade em mulheres que não atinge a maior idade. Segundo o Centro Nacional de Estatísticas, uma em cada quatro adolescentes de 15 a 19 anos está grávida e não tem condições de criar a criança. Depois da primeira adoção, Kate não parou mais. Em pouco tempo, ela já havia adotado 13 meninas. Contudo, Kate não permaneceu sozinha com suas meninas por muito tempo. Em 2015, enquanto continuava com seus trabalhos em Uganda, conheceu um homem chamado Benji Majors. Assim como ela, Benji também tinha ido para o país para prestar serviço voluntário. Os dois se apaixonaram e decidiram viver a vida juntos. Kate e Benji se casaram um tempo depois e ela não podia estar mais feliz por ter suas 13 filhas presentes na cerimônia. Em 2016, o casal teve o seu primeiro filho, um garotinho, que foi chamado de Noah. Agora a família estava realmente completa e eles não podiam estar mais agradecidos. Kate foi viver com o marido e os filhos na aldeia Jinja, às margens do Lago Victoria, na Uganda. No seu dia a dia, ela toma conta dos filhos durante o dia e durante a noite, cuida das questões administrativas de sua organização. Para contar sua história de vida, Kate escreveu um livro chamado Beijos da Kate, que se tornou um best-seller. Como nenhum deles se importavam com a riqueza ou luxo, a família vive de um salário modesto e das vendas do livro. E em entrevista, Kate diz, a humanidade está toda errada. Ela se preocupa mais com o dinheiro do que com as pessoas. Espero que a minha história inspire outras pessoas a ajudar o próximo. E aí, o que você achou da história dela? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo!